É isso que acontece, aí nessa hora que você tem que ser forte, você tem que buscar a ajuda de Deus para continuar e permanecer nesse caminho. Aleluia! Aleluia! Santo, Santo Espírito de Deus! E daí quando tem aquela corrente ali, que é cadeado, eu saí procurando e fui lá e procurei, mas quem fez a chave, não achava, não achava, e deu, irmão, aquele atrapalho tão grande, por eu querer fazer a obra de Deus. Mas Deus deu vitória, irmãos, eles não conseguiram fazer o pará. Continuando, continuando, fui indo, fui indo. Naquele mesmo tempo, ali, irmãos, no mesmo bairro que estava, que eu fui pregar, tinha uma casa no mesmo bairro, e no outro dia eu ia passando na rua, me alivia assim, com a facinha, e ao ponto se invocava aquela pasta, até lá eu joguei em pó. Se invocava, pensava que eu era um... E ia passando na frente daquela casa, era aquele tumulto de gente. Por exemplo, será que é um velório, uma festa que tem, o que tem nessa casa ainda? O povão, criança, que saiu, entendeu, para fora, para fora, para o rio, o que será que tem ali? Alguém me conheceu, ela me chamou, chega aqui! Chega lá, o homem morto na caminheta. Mortinho, estava gelado, né? Tinha bastante gente aqui, olha, as pessoas da sociedade ainda, fazendo dedo, cuidarada, e estava tudo lá. Cheguei lá, o homem gelado, tinha na cama, morto. Cheguei lá, irmão, se coloquei a mão e comecei a orar. E a orar, orei 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, foi para 30 minutos, e foi para 40 minutos, e foi, e eu já estava suado, de tanto orar, de repente eu gritei e falei, Jesus, devolhe a vida para esse homem! E quando eu falei três palavras, o morto deu um suspiro e levantou na cama. Oh, glória, Deus, aleluia! É, Jesus, o santo, o Espírito de Deus, aleluia! Glória a Deus, o poder! E o homem sentou na cama, começando a falar, e disse, mas eu estou morrendo de frio, mas estou com frio, que não vento! Alguém, o filho já estava morto, estava gelado! A força da chuva, né? Daí, voltou e pediu, me traga uma comida, me traga uma comida, eu estou com fome, levaram comida para ele. E eu, voltando a chegar a esse estágio, quantas lutas eu passei em nós, quantos obstáculos, porque tem um que não quer que nós façam algo em mim, ele arma as sinatas, arma o obstáculo, usa a pessoa para nós desistir. Porque ele sabe que se nós irmos lá a palavra de Jesus, pegar a palavra, o povo vai aceitar Jesus, vão se converter, vão vir para a igreja, e o inimigo não quer isso! Você sabe o que é o inimigo? Nem vou falar o nome dele, você sabe o que é o inimigo, né? Você já sabe! É esse, irmão, que atrapalha para que as almas não deixem salvar. Verdade! Aleluia! Mas com a ajuda de Deus, nós vamos vencer, aleluia! Graças a Deus, nós irmãos, vamos agora colher os dívidos, as ofertas, e os grupos vão estar louvando, e o Diálogo de Assis de Dejá vai estar pregando a palavra. Aleluia! Aleluia! Santo, Santo é o Senhor! Santo é o Senhor!